Bom dia! A minha dica de hoje é muito interessante, gente, porque a gente tá querendo viver uma vida saudável. Todo mundo, até quem gosta de comer de vez em quando umas besteiras, mas o seu dia a dia, a maior parte do seu dia, durante a semana, vamos dizer que de segunda a sexta você mantém mais ou menos as suas regras. E no final de semana você que extrapola um pouquinho. Aí o que você faz? Procura manter de segunda a sexta uma alimentação super leve. E aqui em casa eu já tenho incluído o kefir, que eu já até mostrei em outros vídeos, né? O kefir de leite. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês o meu kefir de água. Que eu utilizo todo dia de manhã. Esse é só pra mim, que ninguém mais da casa gosta. Então só eu tomo. Olha ele aqui, gente, tá vendo? Ó, então eu vou mostrar pra vocês como que eu bebo o meu kefir de água todos os dias pela manhã. Eu prefiro usar pela manhã, mas você pode tomar a qualquer hora do dia. Então, você quer aprender? Então vem comigo! Ah, mas antes, curte aí, se inscreva, compartilhe, porque boas ideias é pra ser compartilhado. E outra coisa, vai lá no meu Instagram, rosane.cavalcante, e também no meu Facebook. Na minha página do Facebook, gente, me ajuda a crescer lá. É página Dicas da Nani. Tem muita coisa legal lá também, tá bom? Então, agora, vem aprender! Pra começar, eu vou mostrar pra vocês como eu cuido do meu kefir de água. Então, aqui tá o meu kefir de água, com a proteção assim, pra não cair nada e ele poder respirar. Aqui é água natural, sem cloro. Nós aqui em casa compramos garrafas, galão de 20 litros de água, né? Natural. E aí, eu utilizo só dessa água pra tratar o meu kefir. Então, eu tenho o meu kefir aqui, olha, é um kefir de água. Ele se, é... Ele se mantém através do açúcar mascavo, que é o que eu utilizo, o açúcar mascavo. E agora, eu venho aqui com o meu kefir. Tá vendo? Ainda ficou aqui alguns kefis. Um pouquinho, mas ficaram. Vou chegar pertinho pra vocês verem o kefir de água, como é que ele fica. O de leite é branquinho, esse já fica da cor do açúcar, tá vendo? Mais um marronzinho. Então, esse é o meu kefir de água. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou lavar esse copinho aqui. Pra poder colocar água natural aqui, como eu falei, água sem cloro, a água do meu galão. E poder colocar o meu kefir aqui de volta. Pera aí, que eu já mostro o que eu vou fazer. E seguindo nossos... Como o trato, eu fiz o seguinte, gente. Eu peguei, lavei esse copo. Coloquei água mineral aqui. Agora, eu vou colocar o açúcar mascavo. Que é o quão que ele se alimenta, porque a água pura não vai... Seu kefir vai morrer, tem que ser algum tipo de açúcar. E um açúcar bom também, não pode ser o açúcar refinado. Dizer assim, poder até pode, mas não é o ideal. Se você tá querendo manter o seu kefir saudável, sua saúde mais saudável. O certo é você usar um açúcar de melhor qualidade. Sem tantas químicas. Então, eu utilizo o mascavo. Botei o açúcar mascavo, misturei. Ora, sempre também com a colher de plástico, com o quadrozinho de plástico. Porque não pode colocar metal. Então, agora eu coloco o meu kefir aqui de volta. Pronto. Vou tampar. E amanhã eu faço o processo de novo. Pronto. O meu... Já cuidei do meu kefir. Aqui já acabou. Eu posso tomar, e às vezes também tomo, assim, puro. Porque fica assim, o gosto parece que é uma água gaseificada. Mas, hoje eu não vou tomar puro. Porque eu também, às vezes, tomo. Com fruta, bato com frutas. Posso bater com maçã, com morango. Hoje eu vou bater com maracujá. Tá aqui, ó. Vou pegar uma colher de maracujá. Olha aí. Tá vendo? Uma colher de maracujá. Vou jogar aqui. E vou pegar o meu mix. E vou bater. E agora eu vou colocar no copo. Mas eu vou coar por conta dos carocinhos do maracujá. Mas se vocês não tem problema em tomar, não tem problema. Se vocês não conseguem, né, beber. Mas eu não. Ficou aqui alguns carocinhos. E aqui também. E agora, ó. É só saborear. Açúcar já tem. Que nós utilizamos o açúcar mascavo. É ideal pra quem não pode tomar o kefir de leite, né. Que é intolerante ao leite. Tá aqui o nosso suco de manhã, pela manhãzinha que eu tomo. E agora é hora de provarmos o nosso suco, né. Que vai ajudar na nossa digestão. Gente, é maravilhoso o kefir. Eu vou colocar algumas coisas na descrição do vídeo sobre o kefir. Hoje o kefir de água. Como é bom para a sua saúde. Principalmente pra quem é intolerante ao leite. E agora, vamos lá provar? Ah, mas peraí. Já curtiram? Já compartilharam? Porque o vídeo é muito bom? E aí, já visitaram o meu Facebook? Vai lá quando terminar aqui. A minha página, meu Instagram. Meu Instagram é rosane.cavalcante. E a minha página no Facebook é Dicas da Nani. E agora, vamos saborear o nosso suquinho da manhã. Gente, é muito bom. Vale a pena e é gostoso. Vou beber tudinho porque é uma delícia. Muito bom. Beijos. Fiquem com Deus. E que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau.